Faz aí o youtuber, deixa eu ajeitar esse cabelete. Gente, eu tô aqui, como é que é? No canal da Gi. No canal da Gi, mas assim, pode fazer uma coisa bem... Oi, gente, tudo bom com vocês? Uma coisa bem menininha. Pera, oi Gi. Não, oi, gente. Gi sou eu, não vira. Aí assim, na hora de pedir um like, tem cena de agressiva. E você já deixa o canal? Oi, gente. Eu tô aqui no canal da Gi. Deixa o seu like. Não, deixa o seu like é mais agressivo. Não, não é desistir, hein. Oi, gente. Eu tô aqui no canal da Gi. Deixa o seu like, caralho. Porra. Não pode. Deixa o seu like, caralho. E deixa o seu comentário e se inscreve. E deixa o seu comentário e se inscreva. Tá? Saco. Ela arrasou, gente. Maravilhosa. Vou fazer sensual. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Sabe o que que a gente vai falar agora? A gente vai contar segredos. Revelar tudo. O canal da Gi. Mas tem que ficar até o final. O rei que foi sensual, não sei se eu tô conseguindo ser sensual. Deixa o seu comentário. Caralho. Se inscreve se você... Ah, não pode falar. Sensual não é caralho. Fernanda, é isso? Ah, era sensual. Eu saí do personagem. Tem uma coisa de roupa, não tem uma coisa de ombro, tem uma coisa de... É, é. Gente. Não ser como hoje no canal da Gi. Olha ela, Brasil. Tá algo assim. Amei. A audiência vai a pelação total. Temos por aqui. E aí, assim, como é que foi? Depois que terminou a Xuxa, como é que foi o processo até você fazer o seu primeiro trabalho como atriz? Eu lembro que eu saí da primeira aula de teatro na Cal. Eu fui no orelhão que tem ali na esquina. Liguei a cobrar que o meu pai... Falei, pai, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tô apaixonada, eu quero ser atriz, eu fiz sair da aula de teatro agora e acho que é isso que eu quero. E meu pai conta isso até hoje, né? Foi a primeira pessoa que eu liguei e falei. E aí eu comecei a fazer vários cursos, tirei meu DRT de atriz e aí fui na Ford Models que eu sabia que a Ford mandava algumas atrizes pros testes de comercial. E aí eu comecei nesses testes a conhecer alguns produtores de elenco. nessa de teste aqui, teste não sei o que, fiz comercial da Coca-Cola, fiz suco Del Valle, fiz... Só coisa boa, né? Só coisa boa, né? Fui fazendo. Fui fazendo. E aí a Carla Schueck, que era uma... é uma produtora, né? Super conhecida. Ela falou, Ai, vai ter um teste pra uma novela na Globo, que é um grupo jovem, não sei o que, e putz, eu falei de você pro André Reis, então você vai lá fazer o teste. Aí foi a primeira vez que eu fui fazer o teste. Aí eu saí desse teste, a produtora que tava lá fazendo o teste, né, que não era o André, era uma outra produtora que tava lá, falou assim, por que você não vai gravar um vídeo no cadastro da Globo? Aí eu decorei o testinho, fui lá, gravei meu vídeo na Globo, um tempo depois me chamaram pra fazer o teste da malhação. Cheguei a pintar a cabelo, aquelas coisas do não, né? Fiz o teste, me disseram que assim, você vai fazer malhação, fui pra São Paulo, cortei cabelo, pintei o cabelo, quando eu voltei... Não lembro, mas devo ter chorado. A gente sempre chora. É, aquela história, não sei o que. Eu não lembro exatamente quantos meses depois, mas alguns meses depois me liga a Ana, secretária do Ricardo Oddington, que eu tinha feito o teste pra malhação na época e falo assim, ó, tem um personagem aqui, uma participação pra você na novela Coração do Estudante. E aí eu fui fazer, foi meu primeiro trabalho, comecei fazendo essa participação, que era uma participação de nove capítulos e que acabou ficando meses. No final da participação, o Lombardi, o Carlos Lombardi, que era o autor que entrou, né, no final da novela, ele virou pra mim e falou, vou fazer uma novela e já tenho um personagem pra você, que era Kubanacan. Aí entre, eu acho que entre um e outro, entre Kubanacan e a próxima novela, eu apresentei a TV Globinho. Isso que é franhar, você também não foi apresentadora? Pois é, apresentei a TV Globinho. Gente, já chegamos, chegamos com a porta, chegamos chegando lá. Chegamos arrasando, porque a coisa do talento temos, né, a coisa da beleza também veio. Então fazemos comédia, fazemos, fazemos drama, fazemos, vomitamos em cena, vomitamos. Mas você sabe que eu acho que isso tudo a gente vai buscando, a gente vai, quando a gente quer, quando a gente quer, a gente vai. Mas eu acho que o mais incrível de tudo foi ter ficado no Rio de Janeiro. Batalhado por isso. Ter batalhado, e não só assim, mas assim, um apoio psicológico fundamental da minha família, que se não fica aí, não fica, você foi. tão jovem, e eu sei o quanto você é apegada com a sua família, e então assim. E de todas as formas, financeiramente, né, de uma cidade como essa, assim, que é incrível, mas também, né, puxado você ficar numa cidade como essa, só tão jovem, que é, angustiada, porque é uma carreira muito de si, talvez, né, então a gente não tem nunca uma certeza, uma segurança, muito orgulho das suas amigas que não desistem, né, cara, que a gente resiste e persiste. Eu sou desse time, você também é, a gente torce pelas amigas, né, a gente quer ver elas lá, ó, brilhando, no topo, brilhando muito, maravilhosas. E o meu pai sempre falou, filha, se tem uma coisa que você não tem que ter vergonha de pedir, é trabalho. Eu acho que, ah, isso é tão bom, porque quando parte de você, eu fui, eu pedi, eu fui lá, fiz o teste, consegui, passei. Pô, eu falei, o bravo vai acabar, eu tô há 10 anos fazendo sério, tá na hora, né, assim, sempre que eu encontro alguém falando, que fala do trabalho, eu falo, e aí, novela, quando é que você vai voltar? Mas e aí, novela, e novela, e novela, eu falei assim, eu acho que, tá na hora de voltar. E aí, eu mandei um e-mail pro Papinha, falei, soube que você vai dirigir a novela, tô doida pra fazer, se tiver algum personagem. E dois meses depois, o Papinha me ligou e falou assim, ó, tem uma personagem aqui pra você, vem aqui, dá uma olhada, se você quer. eu falei, não, não tem que dar uma olhada não, vou aí buscar o texto mesmo. Eu falei, pô, texto do Agnaldo, que eu sou fã, entendeu, nunca tinha trabalhado, e o Papinha, que eu também sou fã, já tinha feito teste com ele, mas não rolou, mas sou fã também do trabalho, eu falei, gente, por favor. Pelo amor de Deus, vamos brincar. É maravilhoso, assim, a gente falar, eu sempre que trago os colegas atores, assim, eu peço pra contarem, sabe, do momento difícil, da superação, assim, dos nãos. E você tá feliz com essa personagem? Eu tô feliz demais. Com aquela chefe lá? Cara, eu tô do lado da Lilia Cabral, que, na minha opinião, é uma das grandes gêmeas, assim, né? Tem alguma personagem, algum trabalho, assim, que você tenha mais orgulho? Tem alguns. Por exemplo, o Ensina-me a Viver, que foi a minha primeira peça, que foi uma peça que eu fiquei cinco anos em cartaz, e a gente criou um grupo muito família, muito gostoso, e foram cinco anos, assim, que eu fiquei de muito prazer. A gente, de fato, virou uma família. A partir do Ensina-me a Viver, alguns diretores foram me ver no teatro, e começaram a me chamar pra fazer séries de comédia, por causa dos personagens, né? Foi também onde a minha carreira deu um rumo diferente, né? A última peça que eu fiz, o Pulsões, que eu fazia bailarinha esquizofrênica, foi uma peça muito difícil, assim, de construção. Eu dançava em cena, eu tinha surto esquizofrênico, então me batia, era uma peça que tinha o texto pesado, era uma peça que eu usei uma região muito grave da minha voz, assim, então chegou uma época da peça que eu tinha que ter fome quinta, sexta, sábado e domingo pra conseguir ter voz, assim. Aí veio a outra fugida, que eu tava há muito tempo fazendo comédia, tanto no teatro, quanto na TV, quase todo dia, eu quase... Colapso. Eu quase... Vomitava. No final, nessa cena que eu tinha, um ataque que eu me batia. Tudo muito físico, né? Você dançava, É, dançava, não sei o que, mas eu suava aquilo. E aí, eu sempre ou acabava a peça e ficava tendo ânsia, no último dia de peça, eu não aguentei, vomitei no palco. Mas aí, aquele Teatro Verdade, né, gente? É cena, olha a entrega dessa atriz. E teve gente que achou que era uma coisa, que era da peça, e tudo, e cabia. Aplaudida. Aplaudida. fazer isso, que é um todo um sistema hidráulico. Amor, eu tô super feliz, muito obrigada por você ter. Eu que agradeço. Aceita esse nosso convite. Se você gostou, deixe seu comentário, seu joinha pra cima. Por favor. se inscreve, segue a Fernanda no Instagram pra você não perder a perna aqui, o bronze, o vôlei, a personagem. Vai tá tudo ali. O cão, tem um cão maravilhoso. Tem, o Zeca, cadê o cunhinho? Tudo ali. Obrigada, gente.